Sejam todos muito bem-vindos ao canal TV Buiú. Antes de começar o vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a notícia. A cantora Simone Mendes, de 38 anos, surgiu abatida nas redes sociais nesta última terça-feira, após passar a noite em Claro para cuidar da filha Zaya, de um ano. Que está doente, a pequena ficou gripada e preocupou a mamãe. A noite foi tensa, hein? Afinal de contas, a Zaya está gripada e tossindo bastante. Quando ela tosse, acorda e a mamãe ali colada. Era umas sete horas quando ela acordou e não conseguiu dormir de fato. Mesmo passando a madrugada toda acordando, detalhou ela nos stories do seu perfil no Instagram. Apesar do perrengue, Simone já conseguiu a ajuda médica para a herdeira. Vou levá-la ao médico e vai dar tudo certo. Completou, apesar do perrengue. Simone já conseguiu a ajuda médica para a herdeira. Vou levá-la ao médico. Simone Mendes foi uma atração do Altas Horas, deste sábado, dia 8. A cantora apresentou sua nova canção, Erro Gostoso, da carreira solo, e falou sobre sua relação com a música. A sertaneja contou que cresceu ouvindo as duplas Milionário e Zé Rico, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, por influência dos pais e fez uma revelação curiosa em relação à profissão que decidiu seguir na vida. A artista comentou que acredita que isso pode acontecer por ela já ter tido uma rotina muito intensa de trabalho. De ter feito tantos shows na vida, três, quatro shows na noite, já teve vezes de ser assim na minha carreira que acho que chegou o momento da minha vida que prefiro ficar mais tranquila. Não que eu não ame música, de vez em quando coloco, mas assim, no meu normal, não é normal ouvir música, brincou. Claro que tenho o desejo de ver outros shows, de ver tanta gente que eu admiro, que eu amo, mas o cansaço toveia, Serginho. Aí prefiro muitas das vezes ficar em casa. Simone ainda reforçou dizendo que se considera preguiçosa, mas precisou mudar desde que seguiu na carreira solo, após romper com a dupla Cimária. Nessa fase da minha carreira, tive que colocar a preguiça de lado para fazer coisas e viver experiências novas. Serginho disse que ela estava brincando com esse assunto de preguiça, pois ela é uma trabalhadora incrível. Quero saber a sua opinião sobre isso e desejamos saúde para a sua filha. Se vocês gostam bastante da cantora, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10. Fiquem todos com Deus, deixe um like e se inscreve no canal. Uma feliz Páscoa a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.